Sexta-feira 13, gente! Hoje a Alana chega aqui no Rio Tô indo lá buscar ela no rodoviário Ela tá junto com a Amanda, amiga dela, que vai ajudar a gente nas gravações Hoje, quem tá me levando, olha Ismael, sobrinho do Leandro que eu adotei como meu sobrinho E olha só, sobrinho barbuco Aí eu tô indo lá buscar elas duas E hoje a gente vai tirar o dia pra dar passeada na loja de tecidos Vocês vão ver que a gente vai lá no Varejão, minha loja favorita de tecidos Vou mostrar pra vocês as novidades E ela vai conhecer lá também E a gente vai passar o dia gravando hoje Na segunda-feira tem o Tube Space E aí vocês vão ver em outro vídeo Mas é isso, vamos lá! Encontramos o ser humano! Ela resolveu chegar na hora do almoço Foi encontrada! Quero dizer que eu achei que estaria frio no Rio de Janeiro Não, engraçado é que ela falou, Deusa, eu tô bem no desembarque Eu tô lá no desembarque, cadê a Alana? Tava no embarque Ela saiu... É, eu sou turista! Tá perdoada, é só ficar na Carioca E eis que tem na minha casa a Lana Santos, gente! Olha que honra receber ela daqui! Eu quero! Meu gigantíssimo ateliê! E vocês já sabem, né? Vamos costurar a barbice pra costurar! Vamos costurar hoje! Agora eu estou levando a Alana pra conhecer onde, gente? Minha loja de tecidos favoritas! Varejão das fábricas! Mas só que a gente vai comer primeiro Porque eu estou morrendo da foda! Agora a gente tá indo ali almoçar nos colês Bem do ladinho tem o varejão Uhul! Fome! Fome nos define nesse momento A gente não quer nem saber nem de tecido, né, Alana? A gente quer comer Tecido depois Vamos comer Tomate, cereja Quem que coloca uva passas no macarrão? Ah, uva passas é bom, gente! Nossa, é só no Natal, né, gente? Tá bom! Não, até nos lanchos! Finalmente! Meu prato ainda é pequeno A Julia escolheu... Ah, meu prato é pequeno! A Julia escolheu o espaguete? A Julia escolheu o espaguete? Não, meu prato é pequeno! A Alana já está se encantando com os tecidos do varejão Nossa, o detalhe é disso aqui! Já usei, já usei esse aqui no canal Nossa! O que você fez? Eu fiz um cesto de pão pra piquenique Nossa, olha isso! Ó, R$9,90 ela tá aqui Imagina um vestido assim, cheio de formiga? Cheio de formiga, vai dar coceira Nossa! Vai mexer com meu psicológico, vai sentir coceira Ó, eu tenho esse aqui lá em casa Qual banta você não põe? Já usei esse no canal Esse aqui Tem tecidos aqui que eu já comprei há muito tempo atrás E ainda tem estampa ainda Eu tenho um vídeo, hein Alana? Eu tenho um vídeo no canal Que ele tem mais ou menos uns 3 anos Que eu gravei aqui E esse vídeo bomba até hoje E aí o pessoal tá pedindo pra eu gravar um vlog atualizado Aqui na loja de tecido Então estamos aqui para ir Pronto Ainda viemos com o Keryl Aproveita o diagrama Ainda viemos que eu quero fazer sorte Vai ver o que a gente acha aqui Pra gente gravar um vídeo lá de costume Nossa, mas vale wee Que precis technologies A gente precisa gravar hoje ainda Será que a gente consegue? Vamos, vamos Então vamos Aqui tem uma banca de retalho De R$2,99 Mas aí não é o tecido, né? É por metro? É por metro, é o metro. Aí vai medir quanto tem. Tem malha, olha. Isso aqui é um crepe de viscose. Não, é a primeira vez que eu vejo por metro, três reais. É? Em São Paulo, não é? Você tem o cortezinho, né? É, o mínimo que tem, às vezes é cinco, né? Agora, três reais. Cinco reais? É mesmo? Agora, três reais nunca vi não, ó. Nossa, a banca tá bem recheada, hein? Se procurar, acho bastante coisa. Aqui tem renda, Lana, ó. Nove e noventa renda. Olha, com... O que chama? Degradê? Degrad... É um degradêzinho. Ó, já usei uma renda muito parecida com essa no canal. Ah, acho que essa eu vi, a peça que você fez. Um vestido, ó. Ai, eu lembro desse listro. Olha, você faz camisa, né? Sim, tricoline, sete e noventa e nove. Essa é daquelesinho, que bonitinho. Eu amo listra, gente. Tricoline no algodão, que foi muito bonito. Você tá fazendo já vestidinho pra Maria? Muitos. E eu gosto de fazer o mesmo tecido, o sapatinho junto. Conjuntinho do vestido com sapato. Irmãs saem de iguais. Ó, aqui o tricoline tá bom, hein? Tá mais barato lá do que... Na verdade, aqui tem crepe de viscose junto. Esse aqui não é tricoline. Aqui a gente tem o quê? Brim, comprei um desse aqui semana passada. Ai, esse aqui tá maravilhoso, gente. Nossa, tá mesmo? Tá bem diferente, hein? Essa cor aqui. Esse tá lindo. Eu ainda não fiz nenhuma peça com uma estampa militar no canal. Tu já fez, Alana? Meu sonho é fazer uma parte agora. Brim. Eu tenho um que é mais manchado. É, eu nunca fiz, mas eu quero fazer ainda. E eu gostei muito desse tom aqui. Que é roxo. E tá R$15,90 o brim. Ah, eu fiz o kimono. Fiz uma saída de maternidade ontem. Peguei ontem. Pra sair de faixa preta aqui antes do hospital. Fizei um brim branco. Não, não tem coitinha. Tem quase a mesma coisa. Aqui tem o quê? Ai, eu quero muito fazer. Ah, ah. Que fofinho. Tecidos diversos, gente. De R$19,90 por R$12,90, Alana. Aqui, ó. De por. Mais algodão. Amo. Nossa, esse aqui pra roupa para a Maria fica maravilhoso. Ah, eu já usei esse daqui. Olha, quem segue o canal o tempo sabe. Mas o fundo dele era mais clarinho. Eu fiz um vestido. Eu lembro. Um vestido retrô. Só que o fundo dele era bege. Essa listra tá maravilhosa. Linda vaquinha. Nossa, tem muito tricoline maravilhoso aqui. A Alana tá ali gravando o vídeo dela. Na mesa. Ou colocar também. Fazer vestidos também. Tem mais tricoline lisa aqui. Nossa, eu gostei desse aqui. Eu vou pegar o próximo aqui. Tricoline. Tá R$14,90. Aqui tem planela. Xadrez. Pro inverno. Olha que toque macio. Ah, eu fiz um casaco agora. Fiz um casaquinho também. Olha esse aqui. Faz um casaco. Eu fiz um casacão. Não é? Porque as vezes as pessoas usam. as vezes acham que vai usar só pra fazer pijama. Vlog do vlog. Só pra fazer pijama, gente. Mas não. Você pode usar pra fazer casaco. Eu fiz um casacão unisex. Nossa, esse aqui eu gostei demais. Só que o fundo era cinza. R$14,90. Já usei esse veludo molhado no canal também. Também. Maria, tudo bom? Microfibra. Renda. Olha essa renda, gente. Renda gripe. R$39,90. Olha quanta cor linda que tem aqui. Olha a fraldinha. Fraldinha, né, filha? Eu comprei pra Maria aqui também pra fazer a fraldinha. Os coelhinhos dela. Eu quero a chave escose. Mais tricoline. R$12,90. Um dia eu quero costurar pra comprar tudo isso. É, filha. Eu adoro. Vamos ver. Cheguei na minha banca favorita. Esperar lá. O tecido que você mais gosta, Alana, é tricoline ou viscose? Você prefere o quê? Não, se for entre os dois, é viscose. Viscose? Então, vou escolher aqui uma viscose. Vamos ver se eu agrado o seu gosto, porque eu quero fazer uma roupa pra você. Hoje a gente vai trocar. Você vai fazer uma pra mim ou forção pra mim? Vamos ver se você vai... Eu vou acertar aqui. A viscose tá estampada R$9,90 e a Lisa... Olha essa camisa que eu tô, a t-shirt que eu ensinei no canal de flanela. Eu fiz em 2016, quando eu fui pra Petrópolis. Olha o que eu achei aqui na banca, gente. A mesma flanela que eu usei no vídeo. Júlia não tá se aguentando mais. Tadinha. Vamos, filha. A gente vai embora já. Já comprei... Eu vou tomar um banho, vou dormir. Já comprei duas flanelas. Deixa eu te mostrar aqui. Olha. Eu amei essa flanela aqui, olha. Tem um xadrez mais discreto e a Alana se apaixonou por essa. Parece que eu nunca vi um tecido de inverno com cores alegres. Então eu levei esse aqui e vamos ver o que eu vou fazer pra ela. Ainda não decidi. Enquanto eu tô aqui no ateliê gravando o modelo pra Alana. Tô aqui na máquina. Ela tá lá na sala cortando tecido pra fazer o meu. Tô curiosa, hein, Alana? Tô aqui na máquina rápida. Ela disse que é o primeiro vídeo na máquina industrial no canal. Olha, tem que ter uma concentração, ó. Ela é rápida. E esse é o meu look, gente. Ficou lindo. Já amei. Mas acho que mesmo sendo a mesma máquina, a gente deve sentir o look. Ah, sente sim. Mesmo se for a mesma máquina. Mesma, como eu vou dizer, a mesma marca. O modelo, tudo, né? É, se não é nós, a gente estranha. E a pança pra fechar o dia. Né, Alana? E a maioria é o encontrinho. Não sei o que a gente vai liberar primeiro, que é o vlog. Ah, não. O encontrinho vai entrar aqui nesse vídeo. Você vai comer pizza, filha? E você vai comer pizza, amor? Leandro tá ali com a Júlia, ó. Pedindo. Vamos de pizza. Ai, meu Deus. A gente tá sentupindo de massa hoje, né, Alana? Tem que treinar a semana toda agora. Tem alguém querendo comer minha pizza. Olha só, você tá até com o garfo na mão. Ó. Não, não é batata, é pizza. Ai, que nervoso. Você é boa, hein? Olha o look, vai cá o look. Ai, o que que foi? O que que foi? O que foi? O que foi? Ah, mas ela é fraquinha, é o miotão. O negócio caiu, assim, eu levei mó susto. Aí eu descobri que era o brinquedo. Gente, aqui eu não tenho coragem, não. Ó, isso é muito louco. Filma só. Senhor, bate ela no teto. Ô, no teto não, no topo. Meu Deus. Que louco. Ai, minha barriga ficou gelada daqui. Que louco, maluca. Sábado, dia 14 de julho. Dia seguinte aqui, a gente tá indo agora lá pro encontrinho, na Quinta da Boa Vista. Então, eu tô usando aqui o lookzinho que a Lana fez pra mim. Vou mostrar com detalhes pra vocês. No tutorial, na verdade, vai sair no canal dela. E estamos indo encontrar vocês. Vamos ver como é que vai ser. Tem aí, Ju? Vai começar o bingo, a Lana. Ó, tem que ser lindo. Eu acho que tem ainda. Mas eu não sei, eu não sei, eu acho que a Lana colocou não. Mas o que tá... Vai começar o bingo, vai sair no final. Então, eu vou me passar com a Lana. Nem, este, vai sair no final. Até a Boom Armada. VAM FAI'R significantly. Vamos lá. Estou aqui no YouTube Space, esperando a Lana chegar, para a gente iniciar as gravações de hoje. Então, galerinha do canal da Minha Mãe, quem me segue lá no meu canal, Júlia Blanc Vlogs, tem vídeo novo lá. Então, vê lá. Tchau! Chegou a Lana, me deixou aqui um chazinho de cadeira, mas chegou para a gente... Hoje está calor no Rio, né? Então, bora lá para as nossas gravações de hoje. Já estamos aqui montando. A Amanda, maravilhosa, veio para salvar nossas vidas. Ela é fotógrafa, faz faculdade de cinema, não é isso, Amanda? Sim. Então, ela está aqui, ó, super íntima das câmeras. Ah, é. Tem vários cenários. Aqui é o mesmo estúdio que eu reservei do último, Deise com vida, mas está em posições diferentes. A gente está decidindo onde vai usar. Momento do segundo vídeo, escolhendo aqui outro cenário. A Lana já trocou de roupa. Agora temos uma bela tica, vestindo estampas tendência. Mas, presta atenção, né? Lê teu calçado. Calçado por cenas brilhos. Brilhos muito bons, muito guapos. Gente, está muito chão essas estampas dela, gente. Quero elas ter visto. Eu falei, Alana, me empreste a lançar uma roupa sua e para eu ir lá fora ver a Julia, que eu soubeu com um shortinho. Aí eu já estava com essa blusa, ela me deu essa. Misericórdia. Está lindo, lança a tendência. Muito guapa, muito guapa. Ela chegou a Julia. Bruna, não precisa pagar a mim. Ah, não creio. Queria mostrar, deveria. Sim. Eu vou lá fora também, chocolate quente. Aí depois eu comi um biscoito de globo e brinquei um pouco no balanço, aí eu vim. Tá bom. Ué, cadê ele para mim? Não trouxe. Não, tá bom. Então, Alana, toma isso aqui. Eu não sinto cantar a mozinha séria. Finalizamos todas as gravações. Estou agora aqui na mesa descarregando os arquivos do meu computador. Agora a gente vai tomar um café. E vou levar Alana para a gente conhecer mais, né? Conhecer aqui, conhecer mais aqui o espaço. Já mostrei bastante aqui no canal, inclusive na inauguração. Então, acho que aqui no canal não é tão novidade, mas vou levar lá para conhecer. E é isso, gente. Tá acabando o nosso vlog. Fiquei de olho no canal. Porque todos esses vídeos... Tem dois vídeos que a gente gravou aqui no YouTube Space. Tem o vídeo de corra de costura. E é isso. Estou feliz com o resultado. E agora é só acompanhar. Não esquece de deixar muito like. Muito like se vocês gostam de vlog. Eu sou um pouquinho resistente em gravar vlog. Porque eu não sei se vocês realmente gostam. Mas se vocês gostam mesmo, deixe aqui nos comentários. Dá muito like nesse vídeo. Que aí eu gravo mais. Quando tiver coisinhas interessantes assim, eu mostro. Ai, gente. Esse vestidinho aqui, eu comprei no dia que a gente foi lá no varejão. Na verdade, vestido não. Tecido, né? Essa panela. E eu fiz ontem pra poder vir. Hoje, vou postar a foto dele. Pra vocês verem. Muito rápido. Muito simples. Aqui, eu... Aqui, na verdade, foi um erro. Porque eu cortei... Eu queria um decote canoa, mas eu abri muito. Aí, o ombro ficou caindo. Aí, eu ajustei fazendo uma prega aqui, ó. Pra poder puxar e o ombro não ficar caindo. Aí, deu certo. Até que eu gostei. Aí, a cava ficou apertada. Aí, tive que cortar. Abri mais a cava. Aí, o que aconteceu? Fez aquele papo de tecido aqui. Aí, eu corrigi fechando a pence. Pronto. Ninguém precisa saber o que foi erro. O vídeo foi o que eu quis fazer. Deu certo no final. Pra dúvida do vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar bastante like. Espero vocês também lá nas redes sociais, tá bom? Beijo com o coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.